Nerdinhos de todos os fãs de Anjos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. E eu vim mostrar para vocês que, muito provavelmente, vocês estão usando na Mac 10 acessórios que não tem efeito nenhum, porque os acessórios do Cold War estão bocados, a gente sabe disso. Durante muito tempo eu usei a Bullfrog. A Bullfrog objetivamente tem status e tem vantagens muito superiores aos status da Mac 10, já mostrei isso no vídeo, se você não assistiu o editor vai deixar um card aqui em cima. É muito legal, a Bullfrog está pau a pau com a Mac 10, se não muito melhor, eu diria. Mas a Mac 10 eu experimentei em alguns momentos pegá-la no chão e eu fiz plays muito melhores do que com a Bullfrog, porque a Mac 10 tem uma característica interessante em relação à Bullfrog. A cadência de tiro da Mac 10 é muito maior, dessa forma ela é um pouco mais Forgiving. O que é esse termo? Até vários youtubers americanos usam Forgiving. Ela perdoa se você erra tiro. Então como eu sou um player mediano, eu não sou o 9x da vida que acerta cada bala, se você erra tiro com a Bullfrog, você paga muito mais caro do que errar tiro com a Mac 10. Porque cada tiro com a Bullfrog, já que ele tem uma cadência menor, vale muito. Então a Bullfrog vai matar mais rápido, a Bullfrog tem um sprint to fire time melhor, a Bullfrog não tem atraso de câmera aberta, porém você precisa acertar as balas, sobretudo se você acertar na cabeça. Já a Mac 10 você vomita as balas e pronto, acabou. Entendeu? Se você errar algumas, não tem problema, você ajusta ali a sua rajada e tá tudo bem. E o mais curioso, eu lembro que eu configurei uma Mac 10 antigamente, e aí quando eu fui configurar a Mac 10 de novo, eu falei assim, caramba, o que eu usava mesmo? E aí nem eu não lembrava o que que tava rolando, o que que era bom, o que que era ruim. Então nós temos aqui as informações objetivas no site TrueGameData, se você não acessa ainda, acesse, porque o Tony testou cada uma das submetralhadoras e colocou as informações pra gente. Então você vai ver, por exemplo, que aqui na parte da boca, não tem muito o que falar, né? É o supressor de agente, você perde um pouquinho de ADS, ganha um pouquinho de range, ganha controle de recuo e boas. Não existe opção melhor de cano do que o cano força-tarefa. 50% de alcance, 80% de velocidade de projéteis. Não faz nem sentido esse cano tá no jogo, tá muito acima dos outros. A segunda opção aqui, por exemplo, ó, 8% de alcance e 15% de controle de recuo. Nós temos aqui 3% de alcance, com mais de 100% de velocidade de bala. Então esse aqui, 50% de alcance, nenhum cano dá. Nem as armas do Modern Warfare não dava os 50% de alcance no cano. Tá aqui, cano Task Force não tem dúvida. O laser é o de 5mW, você pode ver aqui se você quiser usar o Ember Sighting, ele aumenta, ele melhora menos a sua área de tiro livre e piora o seu ADS ainda mais. Então o melhor laser também não faz sentido, né? Você ter um laser que é pior em tudo do que o outro sendo desbloqueado depois, não faz o mesmo sentido, mas Cold War não faz sentido. Então essas três aqui são meio que core, né? Essas três aqui não dá pra mexer. Uma dúvida que surge é em relação aos carregadores, né? Um detalhe é que, olha só, o carregador de 53 com o reload, com a recarga rápida, não está funcionando como deveria. Você ganha apenas 0,05 de segundo. Isso aqui não vale a pena, tá? O último carregador não vale a pena de forma alguma. Então o que a galera tem usado, até pelo benefício aqui de não perder tanto ADS, tanto tempo de visada, é o carregador de tamborzão, que é o carregador que vem na skin Garbo, né? Inclusive, recomendo a vocês que tem um passe de batalha que carregue sempre a Mac 10 com a skin Garbo, porque a mira de ferro dela é melhor, é mais fininha, é mais gostosinha. A opção aqui, sem dúvida, é o tambor de 53, porque o carregador de 53 rápido está bugado. Então só avisando pra vocês, a gente precisa de fazer esses vídeos porque tem muita coisa bugada que se você estiver usando, você está perdendo eficiência. E aí nós temos um acessório de sobra que fica entre, tá? Todas as fitas aqui, se você quiser colocar coisa no cabo, ó, todas as fitas estão bugadas. Todas elas. Não põe nada no cabo, se você coloca no cabo, você está perdendo, ó. Speed Tape não faz nada, Drop Shot Wrap não faz nada, Field Tape não faz nada. Essa aqui só piora o seu Tactical Sprint to Fire. Essa aqui só piora e essa aqui só piora. Olha que beleza. Parabéns aí ao estúdio que está gerenciando, porque isso aqui está uma porcaria. A verdade é essa. Então você fica entre colocar a mira na Mac 10, não faz nem sentido. A não ser que você queira muito. Fala assim, ah, vou, porque eu gosto. Então, aí você coloca. Uma coronha ou uma empunhadura. Das empunhaduras, a Field Agent, eu acho que é a que mais é interessante, que segura o recuo 10% em todas as direções. Tem horizontal e vertical. Tem o Striker que segura mais vertical, 12%, e nada horizontal. Aí vai muito, sei lá, do gosto, mas sem dúvida eu usaria Field Agent como empunhadura. E como coronha, você tem a tática, que não faz absolutamente nada, você tem a de arame, que é a que eu gosto, porque essa medida aqui, o Sprint to Fire, é importante para enquanto usar a curta distância. Em questão de recuo, a Mac 10 não é relevante, tipo, o recuo dela é muito levinho. Se você diminui aqui 10% de algo pequeno, é pequeno também. Então, honestamente, sem empunhadura eu não percebi tanta mudança. Eu tenho usado aqui a empunhadura de arame. Duster Stock, nenhum efeito. No Stock, que é o sem coronha. Piora o seu tiro livre. Eu vi usando gente sem coronha. Estou pegando as Mac 10 do chão, usando sem coronha. Cuidado, você está piorando aqui a sua área de tiro livre em 22%. Não é algo que você quer na sua metralhadora. O Sars Combat Stock, que é aquele... Se eu não me engano, agora eu estou confuso em qual que é aquela coronha rabo de peixe, assim, aquela coronha mais compridona. A galera do chat vai me ajudar. Vocês sabem se é a Sars Combat ou a Raider? As duas são ruins, igualmente, tá? Mas eu vi que tem muita gente... A Sars, né? O pessoal está falando aqui. Eu vi que tem muita gente usando aquela coronha que parece um rabo de peixe, assim. Aquela mais compridona, falando... Ah, não! Que eu senti que ela é mais leve. Que eu senti isso. Que eu senti aquilo. Então, você ganha velocidade enquanto mirado, sem dúvida. Mas você perde 22% da área do seu tiro livre. Você não quer isso. E a Raider, você perde 58% da sua área de tiro livre. Não faz sentido, pra mim, você usar coronha numa arma e perder tiro livre. Quem já atirou num stand de tiro, sabe que se a arma estiver apoiada com a coronha, ela ganha estabilidade. Mas, Cold War é Cold War. Cuidado, porque provavelmente vocês estão usando alguns attachments errados aí. Então, fica. Entre. Tá? A escolha entre coronha de arame, que não tem nenhum downside, só melhora as suas coisas aqui. E empunhadura, que em geral é a Field Agent. Se você quiser usar a outra, né? Lembra aqui, ó. For Grip, a primeira não tem efeito nenhum. Tá escrito lá que tem efeito, não tem. A segunda só piora os seus status. Olha só que beleza. Então, fica aqui, provavelmente, na Field Agent. Nenhuma fita no cabo tem efeito. Beleza? Ah, Ogro, eu quero muito colocar uma lente. Eu quero muito a parte ótica. Coloca, não tem problema. Mas, não use um acessório que não te dá nada ou que piora muito os seus status. Sobretudo, um status importante como a área do tiro livre. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og